T.O.S. DJ D'Arte Tá tirando onda, tá tirando onda Tá tirando onda, tá tirando onda Tá tirando onda, os moleque da Espanha Tá tirando onda, tá tirando onda Tá tirando onda, os moleque da Espanha Quem não quer dinheiro, mulher e poder Tem um camaro com bato de couro Tá tirando onda, tá tirando onda Dedeira de ouro Trap pesado Quem não quer dinheiro, mulher e poder Tem um camaro com banco de couro Só black absoluto Dedeira de ouro Tá tirando onda, tá tirando onda Tá tirando onda, tá tirando onda Tá tirando onda, esse moleque da Espanha Tá tirando onda, esse moleque da Espanha Quem não quer dinheiro, mulher e poder Tem um camaro com banco de couro Tá tirando onda, tá tirando onda Tá tirando onda, esse moleque da Espanha Tá tirando onda, esse moleque da Espanha Tá tirando onda, esse moleque da Espanha Quem não quer dinheiro, mulher e poder Tem um camaro com banco de couro Só black no pé DJ louco Quem não quer dinheiro, mulher e poder Tem um camaro com banco de couro E depois eu them Tá tirando onda, esse moleque da Espanha Tá tirando onda, tá tirando onda Tá tirando onda, esse moleque da Espanha Tá tirando onda, esse moleque da Espanha